Esse vídeo é um oferecimento G10 Board Games E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta E hoje é dia de mais um review pra vocês aqui no canal E eu vou falar hoje pra vocês, ó Do TCU, do designer Ederson Ayres Lançado pela própria editora dele, a G10 É um jogo de 2 a 6 jogadores Vai levar ali 45 minutos a 1 hora E as mecânicas são Movimento programado, tabuleiro modular Rolagem de dados e toma essa Eu queria agradecer o Ederson e o pessoal da G10 Que confiou no Aftermath e mandou uma cópia pra gente Valeu rapaziada Qual é a pegada do TCU? Depois do feito heróico de TCU na L de Creta dentro do labirinto com o Minotauro Todo mundo quis fazer a mesma coisa Então vários heróis partiram pra L de Creta Pra entrar no labirinto E tentar pegar a adaga pra matar o Minotauro Você vai ser um desses heróis que vai tentar fazer a mesma coisa que TCU fez Só que vai ter outros jogadores também querendo matar o Minotauro Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico um pouco melhor as regras O objetivo do jogo é chegar no meio do labirinto Pegar um encantamento Voltar pra uma das adagas disponíveis Encantá-la Colocar no seu Meeple e matar o Minotauro Como é que você faz isso? Selecionando uma das ações disponíveis no jogo A primeira ação é de você mover mais rápido Todo jogador já move 3 casas Com essa ação você vai rolar mais um D6 na hora de mover São as 3 casas que você andou mais o rolamento do D6 Se você escolher a ação de mover o Minotauro Você vai rolar um D6 pra poder movê-lo Se o resultado for a cara do Minotauro Ele vai mover 2 casas ignorando paredes Então ele pode mover pra cá e pra cá Qualquer número de 1 a 5 É o número de casas que ele vai poder mover Se você colocar o Minotauro numa casa onde tem o teletransporte Ele move automaticamente por teletransporte oposto Se você escolher a opção de mover paredes pela mente Você pode mover qualquer parede que não esteja adjacente ao seu boneco Então, por exemplo, eu posso mover qualquer parede dessa aqui Usando aquela ação Pra mover as paredes eu escolho uma das entradas Por exemplo, eu vou escolher essa entrada aqui E vou querer mover ela pra cá Rolo o dado E pego o resultado do dado e movo ela Uma, duas Eu pego e movo a parede pra cá Essa outra ação é pra você mover as paredes Que estejam adjacentes ao seu personagem Nesse caso, eu só posso mover paredes desse nível E desse nível aqui E funciona da mesma maneira Eu vou escolher essa passagem e dizer que eu vou querer mover ela pra cá Eu rolo o dado O resultado foi 3 Eu movo 1, 2, 3 E movo as paredes pra cá Lembrando que todo personagem tem 3 movimentos grátis Então eu posso andar 3 casinhas depois que eu mover as paredes Uma outra coisa importante é que sempre que sair um minotauro no dado O minotauro move duas casas Ignorando as paredes Independente se é a ação do minotauro ou qualquer outra Quando um meeple já tiver com a adaga encantada na mão Ele não pode mais pegar a ação de mover um minotauro Em hipótese alguma, o minotauro pode se mover na direção de quem está ganhando Ele tem sempre que fugir Se todos os jogadores estiverem portando a adaga O minotauro vai continuar se movendo Se sair a cara dele no resultado do dado Vamos para as considerações finais Pra começar Qual é a minha dica pra quem vai jogar TC ou pela primeira vez? Se você for o primeiro jogador Já pega a ânfora de correr Que aí tu já se move as 3 casas Já rola um dado e mete o pé E se você tirar a carinha do minotauro Já move ele pra cima de algum amiguinho Pra já sacanear Se você não for o first player Já pega uma ação de mover as paredes Pra tentar deixar um caminho reto entre você e o meio do labirinto Movendo essas entradas E o que eu achei do jogo? O Teseu foi um fervor total durante o Diversão Offline No primeiro dia do evento do Diversão Offline Antes de meio dia Umas 5 pessoas já tinham chegado pra mim e falado Ó, vai lá na área de protótipos Tem um cara do Teseu Irmão, o jogo é bem bacana Só que foi uma ocorreria Com um monte de gravação Eu só fui conseguir procurar o Teseu No final do domingo E o Ederson já tinha ido embora Então eu fiquei, cara, na fissura pra poder jogar E entender o porquê que todo mundo tava falando bem do jogo Eu entrei em contato com o Ederson Disse que eu tava amarradaço pra jogar o Teseu E assim que ele conseguiu montar as cópias de venda Ele mandou uma pra gente aqui E meu amigo Minha nota não podia ser nenhuma que não fosse 8 Eu gostei muito do jogo Quero jogar o jogo mais vezes Eu achei sensacional o esquema de você poder mover as paredes E o tabuleiro ficar mudando a toda hora O Ederson tá de parabéns com essa mecânica, cara É sensacional É uma experiência diferente Toda vez que você for jogar Não adianta querer achar que você vai fazer um caminho sempre Toda vez que você for jogar Porque não vai rolar isso A única coisa que eu não gostei do jogo É que pra mim Ele com 6 jogadores não funciona bem Eu joguei 4 partidas em 3 pessoas Joguei 2 partidas com 4 pessoas E assisti a 2 partidas com 6 pessoas Eu levei essa cópia pro aniversário de 10 anos do Castelo das Peças E todo mundo queria jogar Então eu fiquei de fora só observando E nas partidas com 6 players Ficava muito demorado Todo mundo fazia sempre as ações necessárias Pra poder bloquear alguém De ou pegar a adaga Ou de quase matar o Minotauro Então as partidas dinâmicas Que levavam entre 30 e 45 minutos Começaram a passar de 1 a hora Teve uma mesa com 6 jogadores Onde é uma galera que joga bem sério Onde o jogo não andava mais Todo mundo sempre bloqueando o outro jogador Chegou num momento que o pessoal não aguentava mais jogar E deu a vitória pro cara que já tinha conseguido pegar a adaga Então se você for jogar Teseu Eu recomendo que você jogue com 4 ou 5 pessoas Não tenha uma primeira experiência com 6 players Porque você pode ficar decepcionado Por conta dessa demora Eu ouvi algumas pessoas reclamando Porque o Teseu parece muito artesanal E ele é artesanal O Ederson e os amigos dele Meteram a mão na massa E conseguiram produzir o jogo sozinho Grande parte das peças do jogo É tudo cortado a laser em MDF Tem os meeplezinhos do Minotauro Meeplezinho que você encaixa espuminha embaixo A produção tá bem bacana Mas essa parada de falar que tem cara de protótipo Tem cara de artesanal É óbvio Os caras tão fazendo no braço o jogo Eu não duvido nada de uma editora nacional Pegar esse jogo Dá uma garibada maneira E o jogo crescer absurdamente Ederson e galera da G10 Vocês tão de parabéns O jogo é bem maneiro Então rapaziada Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Tanto do Aftermath Como desse jogo TCU Que é bem bacana Dá um joinha se curtiu Escreve nos comentários Se você já jogou TCU O que você achou do jogo Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Valeu G10 por ter mandado o jogo pra gente Um forte abraço e valeu TCU 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma